Olá, mais um vídeo da Max Center Costura e hoje a gente vai estar dando uma dica técnica aqui de um defeito recorrente em máquinas retas que é a alavanca batendo no tamanho de ponto grande que a gente desregulou para você que tem uma ideia isso ocorre porque a máquina não está regulado corretamente o dial do ponto, que é essa peça então ela está excedendo o tamanho limite da chapa se a gente verificar aqui na chapa da máquina o dentinho vai bater na chapa ele veio, o dentinho aqui do meio no curso da chapa ele bateu pode ser também que desregule o centralizador que é o suporte do dente mas no caso aqui eu desregulei o dial para estar ensinando como vocês resolveram esse problema então o que eu vou fazer aqui na máquina eu vou vir aqui no dial da máquina vou apertar o botão para liberar aqui mais fácil e vou zerar e no máximo aqui no zero quando eu zerei aqui o correto é que essa alavanca não tenha movimento ela vai zerar então quando ela está no zero a máquina não poderia transportar esse dente teria que ficar só subindo e descendo então se a gente perceber aqui você vê que ele ainda está movimentando fazendo um movimento de puxar o tecido então de uma forma bem simples a gente vai soltar o botão do dial aqui não precisa soltar tudo eu solto um pouco e vou voltar como se eu estivesse aumentando aqui o ponto só o botão venho e aperto novamente e vou novamente girar até que essa alavanca trave então aqui eu voltei um pouco a minha alavanca ainda está girando olha aqui ela travou feito isso eu já fiz o zeramento agora eu vou alinhar o botão aqui por exemplo o zero está aqui está um pouco fora do centro eu vou colocar o zero aqui no centro vou soltar o botão e só alinho coloquei no zero essa máquina aqui ela tem esse sistema de trava eu tirei porque muitas máquinas mais antigas não tem fica facilita para a pessoa estar entendendo mas o processo é o mesmo então eu zerei agora eu vou pôr aqui a máquina no ponto no 5 e ela vai parar de tremer estaria resolvido o problema e o transporte centralizado aqui sobra um espaço aqui e sobra o espaço lá atrás dúvida em contato com a Max Center Costura